Senhor, esteja no rosto, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo lugar. Glória a vós, Senhor! Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de vir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus estava a impressão de que iria a Jerusalém. Pelo isso, os discípulos de águas não disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruir-nos? Jesus, porém, voltou-se e reprendeu-nos e partiram para o outro povoado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!